Querido, voltamos agora, né? Eu queria que você pudesse compartilhar para a gente um pouquinho sobre essa outra organização que você dirige, né? O que ela faz, como é a interligação dela com o GKPN, o Centro de Estudos. É, chama-se CSGC, Center for Studies in Global Christianity. É uma... nos Estados Unidos tem um negócio chamado sem fim lucrativo charitable, que são duas coisas diferentes. Uma organização caritativa sem objetivos lucrativos. Existe a organização caritativa com objetivos lucrativos. Nós é os dois, não queremos nada de nada. E quando o GKPN tinha dois anos de vida, eu sabia que ia precisar de uma entidade legal, já que nós não temos nome, não temos website, GKPN não tem nada, não existe legalmente, e está ótimo que não exista. Eu disse, mas nós, eventualmente, as pessoas vão querer se juntar e trabalhar juntos. E vão ter que prover visão, recursos e possibilidades. Nós não somos nem capacitados a abrir uma conta bancária, porque é orgânico e não abre conta bancária. Porque não existe. Então vamos criar uma sem fins lucrativos. E criamos o CSGC, esse Centro de Estudos do Cristianismo Global, que existe para as mesmas coisas do Globoquino. E a diretoria, desde o começo, são 15, você faz parte dela, são todos membros do Globoquino. Sete homens e mulheres do mundo de negócios, sete homens e mulheres, sete homens e mulheres do homem, no caso, do pastorado, e eu. É o que somos. E a gente reúne, a gente gerencia o que os companheiros preferem doar via GKPN. Então, a grande maioria dos recursos que os membros do GKPN investem, são deles mesmo. Nós não temos muito interesse em que eles coloquem tudo em uma espécie de um funil via CSGC. Quer dizer, tem muitas iniciativas que são diretas. A gente vende a ideia e eles vão direto. Por exemplo, no momento está em construção um centro para órfãos, em Lviv. Um membro do Network doou 1 milhão e 800 mil dólares. Eu vim saber que estava em construção porque me falaram. Não tem nada a ver com CSGC. É a visão. E é isso que nós queremos. Eu acredito que deve ter sido investido uns 30 milhões de dólares nesses 10 anos aí, com membros da rede ao redor do mundo. Do CSGC, não passou mais de 6 milhões. É porque o que a gente quer é que os membros estejam envolvidos. Vocês mesmos aqui se envolveram na Índia. Não passou nem com a gente. Então, lá no norte da Índia, nós só abrimos o caminho. Facilitamos a vida, né? Verdade. Então, a... E também trabalhamos lá na Síria. Na Síria? Através das organizações. Das organizações. A Lagoinha manda... Só do Brasil, sem pensar no mundo. Mandando direto para a Jordânia, para os projetos lá com os refugiados. E o Egito, então, Samuel Maurício, muitos. A igreja do Paulo Mazona investindo pesado na plantação de igrejas na Algéria, lá com o Salá, plantando 12 igrejas. Para que vir através da gente? Vai direto. Seja benção. A gente só vem do sonho e a ideia. A visão. Deixa aí. Mas alguns... É um negócio bacana, né? Porque eu me lembro que eu fui abordado por um membro da rede, né? Ele disse assim, você tem orfanato no Brasil? Eu falei, não, orfanato eu não tenho. Mas eu conheço quem tem, fulano. Ah, então obrigado. Foi lá no fulano, foi lá e investiu, abriu mais um e fez um negócio maravilhoso. Lá na Bahia. Lá na Bahia. Construíram na Bahia. Exatamente. A parceria entre os homens e mulheres do mundo do negócio brasileiro, do GKPN, algumas igrejas e ele. Exato. E é o financiador daquela rede, daquela série de filmes, Deus não está morto. Exato. 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 Exato.